O brasileiro talvez seja o povo mais dinheirista do mundo. O brasileiro tem uma crença no poder do dinheiro, mas não acredita em Deus, não acredita em dinheiro. Ele acredita que se der dinheiro para ele, o resto ele fará tudo por mágico. Então acredita que ele primeiro tem que ganhar um dinheirão e depois ele vai estudar, vai se tornar um camarão inteligente. Ou seja, inverte a coisa. Os outros podem sempre procurar ficar inteligente primeiro para resolver os problemas. Aqui não, quer resolver o problema primeiro, ficar inteligente depois. Então, ele quer dizer que toda a ideia que se tem sobre educação aqui é uma ideia absolutamente falsa. A educação está muito vinculada a duas coisas. Ou vinculada ao fator econômico, quer dizer, o indivíduo vai estudar não porque ele queira aprender alguma coisa, mas porque ele é obrigado a isso, porque senão o seu acesso ao emprego é bloqueado. Não que a escola vai lhe dar a qualificação para isso, não, mas ela vai lhe tomar a autorização se ele não frequentar. Então a escola não é um benefício, a escola é, vamos dizer, ameaça de um malefício. Então para não sofrer o malefício, o sujeito vai para a escola. E o outro é o motivo político. Quer dizer, aqui nós temos dois tipos de, sobretudo universidades, todas as universidades, todas as brasileiras dividem-se em dois tipos. Você tem as universidades caça-níqueis e as universidades caça-votos. Quer dizer, as privadas são caça-níqueis, as estatais são caça-votos. Existe uma certa mistura das duas coisas também. Ou seja, a ideia de que a educação seja um valor em si importante para a própria consistência, para a própria formação do indivíduo, essa ideia nunca entrou aqui. O sujeito sempre vai estudar alguma coisa, eu vou estudar para quê? Quer dizer, o estudo tem que entrar por ele como se fosse um tubo digestivo. Ele entra para um lado e sai pelo outro. Não tem a ideia de que a educação se incorpora. As pessoas não têm muito essa noção de que a educação não foi feita para lhe dar instrumento para alguma coisa, mas para formar você, para você ser alguma coisa. Para você ter uma personalidade, para você ter consciência, para você fazer suas escolhas, para você saber quem você é, para você se orientar no mundo, etc, etc. Ou seja, a educação como fator de fortalecimento, de desenvolvimento da pessoa humana, nunca existiu. Educação aqui é utilitária. Ou é para, vamos dizer, ter uma finalidade profissional, o sujeito vai fazer aquilo sem acreditar que ele vai aprender a profissão. Mas ele pelo menos vai, ele não quer a educação, ele quer apenas o diploma. Porque o diploma é a autorização para fazer aquilo que ele não sabe fazer. Não precisa saber, precisa ter o diploma. E por outro lado tem a ideia da educação como canal de disseminação para a propaganda política. Uma doutrinação ideológica absolutamente imbecil, que hoje tomou conta de praticamente tudo. Então é por isso que a situação é catastrófica. A cultura brasileira, a sociedade brasileira, parece que ela é contra o conhecimento. Ela só quer, vamos dizer, não quer o conhecimento, ela quer um arremedo de conhecimento que sirva ou para fins econômicos ou para fins políticos. Ora, não é de hoje que o Brasil é assim, sempre foi um pouco. Mas isso foi aumentando, aumentando, aumentando. E agora está vindo a conta. A conta é o fracasso total, total, total da nossa educação. A classe dos professores universitários hoje é constituída maciçamente de pessoas ineptas, de analfabetos funcionários, pessoas que não entendem o relay. E não estou falando de professor primário, eu estou falando de gente de universidade.